Bom dia, sétimo ano. Vomei começar a corrigir o capítulo 23. Na quarta-feira eu já tinha programado resolver os outros exercícios na quarta-feira. Aí acabou sobrando bastante tempo e eu já fiz esse aí na sala de aula, tá? E foi na aula na quarta-feira. Vai reparar que eu já fiz, acho que até o exercício 6 ou 7 do capítulo 23. Vamos lá. Assinare a menor solução inteira da equação, da inequação. 4x menos 10 maior que 3. Tá? Então, vou isolar mesmo. Vou isolar o 4x, ele vai ser maior que 2. O 10, ele vai passar para o outro lado, ele vai mudar o sinal. Vou fazer mais 10, compere? Mais 10. Então, eu fiquei com o seguinte, ó. 4x maior que 10 mais 2, 12. Eu quero saber x. Vou isolar o x por 4 que eu estou multiplicando e vai passar dividindo. 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Então, x maior que 3. Então, olha só. Quais são os valores inteiros maiores que 3? 4, 5, 6, 7 e vai embora. Até chegar um número muito grande aqui, ao qual não sabemos o valor, chamaremos de mais e 3. Dentre esses números que são maiores que 3, que é o menor que ele pede aqui, ó. Qual que ele pede na questão? A menor solução de que virá? Então, no meu conjunto de solução, que é o menor ali. O menor é o 4. Tem um gabarito letra C, um gabarito letra C, o gabarito ali, procede. Beleza o sétimo ano? Vamos lá. Olha só o conjunto dos naturais não nulos. São esses caras aqui. Ele começa a partir do 1, 2, 8, 4 e vai embora. Tá? Então, como que é isso? Esses são os números naturais não nulos, né? O número natural é como o sentido 0. Os não nulos são só os positivos, né? Ele pode falar números naturais não nulos ou naturais positivos, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, 2x menos 3 menor ou igual a 3. Vou passar esse menos 2 para o outro lado. Então, 2x menor ou igual a 3, né? Mais 3, né? Esse menos 3 eu vou passar para o outro lado, a gente mais 3. Então, eu fico, então, com 2x menor ou igual a 3 mais 3, 6. x, é o que eu quero saber, eu vou isolar, o 2 está multiplicando, passa a dividir. 6 dividido por 2, 3. Então, x menor ou igual a 3. Então, quais são os valores de x? Quais são os valores naturais menores ou iguais a 3? São esses aqui. Então, x pode ser 1, pode ser o 2 ou o 3, tá? E o que o Cristão pede? Ele pede o produto, calcule o produto das soluções... O plástico, desculpa aí. Ele pede o produto das soluções da inequação. Ele quer o produto das soluções. Quais são as soluções? Está aqui. Eu vou multiplicar. Ele quer 1 vezes 2 vezes 3. E dá quanto? 6. Então, essa resposta aí é 6. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos fazer mais. Vamos lá, a sétima. Questão 3 agora é o qual é o seguinte. O número P de barris de petróleo produzido diariamente por uma empresa é tal que 3 x P menos 2.500, menor ou igual a 2 x P mais 2.400. A maior produção diária de 5 dessa empresa em barris de petróleo é resolver essa inequação e dar a resposta final aí de acordo com o enunciado. Então, aqui eu tenho 3 x P menos 2.500, menor ou igual a 2 x P mais 2.400. Tranquilo? Tranquilo? Então, aqui eu tenho. Olha só. O aplicar distributivo é 3 x P. 3 x P. 3 x menos 2.500. Vai dar menos 7.500. Menor ou igual a 2 x P. 2 P. 2 x 2.400. 4.800. Beleza? Então eu vou isolar o que tem P e o que não tem P. 3P está desse lado, eu conservo o sinal. Esse 2P vai vir para cá, que vai vir menos 2P. Embora é igual. 4.800 está desse lado, eu vou só manter aqui. Não mudou de lado, então eu vou manter o sinal. Esse menos 7.500 eu vou passar para o outro lado. Ele está menos. Vai vir para cá mais. 7.500. Então eu tenho 3P menos 2P. Menor é igual a... Aqui, 0. 0. 7 mais 8 vai dar 13. Aqui nota 300. Vai 1. 7 mais 1, 8 mais 2, mais 4, 12. Então 12.300 aí. Então ele quer saber a maior produção. Então olha só. A produção de barril de petróleo é essa. 12.300. É o máximo e ela vai diminuindo, né? Porque é menor ou igual, ó. Menor ou igual a 2.300. Tá? Então vai diminuindo. Então o valor máximo. 12.000. É só consertar aqui uma coisa. Não é vírgula, né? É 1.000. É 1.000. É 2.000. 1.000. É a 1.000. É 1.000. É 1.000, é 2.000. Então vai dar 12.000. reservatório de água é dado pela equação, 0,5 vezes x mais 1 menor que 127, a sinal alternativa aqui representa a maior quantidade de litros que esse reservatório pode ter. Então, vamos aqui. Eu vou isolar o que tem x a meio x menor que 127 menos 1, 0,5x menor que 126, x é menor que 126 dividido por meio. Dentro do que nós aprendemos, no ano passado, que dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou ter o quê? 252. Sabe, mas por que mesmo? Olha só. Quando você tem assim, vamos ver, 126 dividido por meio, meio, essa fração aqui. Divisão de fração. Você vai repetir a primeira e multiplicar por inviável por segunda. 2 vezes 126. É isso que eu te falei. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Tranquilo? Beleza? Agora olha só. Quais são os valores de x? x vai ser inteiro, né? Então, vai ser o seguinte, ó. 251, 250, 249 e vai descendo, beleza? 249. E vai descendo. Qual o maior valor que você tem aqui? 251. Então, vai tomar o valor que seja menor que 242, que é o 251. Beleza? Já fui eu? Vamos lá, essa última. Questão 5 fala o seguinte. Determine o menor número inteiro, ó. Ele quer o menor número inteiro que satisfaça a inequação, beleza? Vamos lá. E a equação? 8 mais 3 que multiplica, né? Abre parênteses, multiplica 1 menos 2x. Menor que 0, tá? Então, eu tenho 8. Vou aplicar a distribuição da tela. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Menor que 0, beleza? Então, eu tenho menos 6x, mais 11, menor que 0. E menos 6x, eu vou isolar porque eu quero x. Porque eu passei 11 até o outro lado, tá? Menos 2. Aí, lembra o que acontece? Quando a variável foi negativa no final, tínhamos um padrão de multiplicar por menos 8. Então, vamos fazer isso. Multiplicar por menos 1. Aí, você vai ficar menos vezes menos mais 6x. E quando você multiplica por menos 1, o que acontece com a desigualdade inversa? Se está maior, fica menor. Se está menor, fica maior. Foi o caso aqui. Tranquil? Então, ó. Menos 1 vezes menos 11. 11 é positivo. x maior. Então, 11 dividido por 6. x é maior. Vamos dividir, né? Vai gerar uma dízia. 11 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. Para chegar a 11, faltam 5. 0,10. 50 dividido por 6, vai dar o quê? 8, né? 8. 8 vezes 6, 48. Para chegar a 50, faltam 2. Então, se eu fizer, ó. Aí, vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Fica essa brincadeira. Se eu fizer, ó. 3 vezes 6, 18. Fica sempre 0. Vai ficar essa brincadeira aí a vida toda. Vai ser rápido. E colocar a reticência específica. Porque você tem uma dívida periódica. Então, x é qualquer valor maior que 1,8. 3, 3, 3, 3. Infinitamente, você tem. Beleza? Porque ele quer valores inteiros, né? Você quer um valor racional. Ele quer valor inteiro. Então, x. Valores inteiros maiores que 2,1,8, né? Eu teria aqui o seguinte, ó. O 2, o 3, o 4, o 5. E isso aqui vai embora infinitamente. Então, mais infinito. Já que ele não colocou nenhuma determinação em relação ao último número. Então, dentre esses caras, quem é o menor? Né? Ele que é o menor que satisfaça a condição de ser maior que 1,8. Esse cara é quem? O 2. Então, a nossa resposta é 2. Tranquilo? Vamos lá. Vamos fazer mais aí. Tchau. Tchau. Tchau.